E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA-18C Ronet, dando continuidade de repostagem de vídeos com armamento. Estamos usando hoje a MK-84, MK-84. Vamos fazer uma configuração bem simples aqui para lançamento dela. Só pegar um sensor aqui de navegação, A-Point, A-Point-1, TGP-17 milhas, Master Armor, AG, a MK-84, aquela amiguinha ali. Vamos lançar ela nessa seguinte de configuração. Vamos entrar aqui em M-Fusio, MOD e em Fusio e INST. Basicamente é isso aqui. Vamos aqui em UFC. Vamos lançar duas. Múltiplo, não precisa. Só a distância entre elas que eu vou colocar de 5 pés. Beleza, só isso. Essa é uma configuração simples para lançamento da MK-84. Só ver o nosso alvo ali. Espera aí, onde você está? Vai ser essa construção aqui. Vamos ver se a gente acerta ela. As MK-84 no modo CCIP é aquelas bomba burra, né? É fácil e não é ao mesmo tempo. Por isso vamos começar a descer aqui. Espera aí, só configurar um negócio rapidinho aqui. Porque eu não quero descer muito. Só 3 mil. Vamos começar a descer. Desce. Beleza. Observe que o Lonzangro que está aqui no... no solo. Vamos tirar ele para atrapalhar a nossa visão, porque o nosso alvo está um pouquinho ali para frente. Pronto. Tirou. Já vi. Já vi o nosso alvo. Já vi. Está bem aqui, ó. Vamos ver se a gente acerta. Agora ele está mais visível. Opa, meio virado. Opa. Lançou. 2G, 3G. 2G, 3G. Senão começa... Cadê? Cadê? Opa. Opa. Errou. Errou. Só 9% de dano. Gostei, não. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo.